E dá pra se sentir uma rainha num sofá como esse, não dá? E toda vez que eu venho gravar na Planejamento, eu encontro um cantinho gostoso pra ficar. Agora imagina esse sofá na sua casa. Gente, isso daqui é lançamento! Essa loja tá linda, é a loja da Salim Paramaluf, onde você vai encontrar os conjuntos estofados, é, olha, a sala de jantar, tudo lindo, lindo! Eu não sei como eles conseguem trazer tanta coisa bonita e colocar nessa loja, agora você precisa colocar aí na sua casa também. Olha só o design, a qualidade, o acabamento, a Planejamento realmente é um sonho. Eu posso chamar Planejamento de Galeria de Arte, porque é realmente uma galeria de arte, porque você vai olhando cada detalhe, um pé de um sofá, a base de uma mesa, olha só, isso é uma obra de arte. E aqui na Planejamento da Salim Paramaluf, você poderá comprar aí o móvel que você tanto sonha, tanto quer aqui da Planejamento e colocar aí na sua casa, porque ele segura um chequinho de entrada. Olha a obra de arte aí, minha gente! Olha a base dessa mesa! É de deixar qualquer um enlouquecido. Bom, eles estão de segunda a sexta das 9h30, às 20h, sábado e domingo das 10h às 19h, te esperando para que você venha conhecer de pertinho esses móveis, para que você possa fechar e levar aí para dentro da sua casa toda essa qualidade que a Planejamento pode oferecer. Avenida Salim Paramaluf, 3007, no Tatuapé, o telefone é 292-8699, tem também na rua Cantagalo, 281-886, aqui no Tatuapé, telefone 294-8546, e tem também na rua Joaquim Floriano, 931, telefone é 3842-5909. Gente, tem que correr para essa loja, que é um deslumbre. Planejamento!